Também temos falado sobre isso, ou não faz, obviamente, como devem imaginar, sentido nós estarmos a falar em público daquilo que pode ou não António Costa fazer no futuro. António Costa tem o espaço de possibilidades aberto e ao seu dispor, com a certeza de que terá o Partido Socialista ao seu lado. Isso eu também já o disse várias vezes. Espero que o país possa continuar a contar, de alguma forma, com o contributo de António Costa. É um líder do PS, pelo qual nós temos grande orgulho, quem estamos gratos e por isso ele dará sempre um contributo, não só ao país, dependendo das funções que ocupar, mas enquanto cidadão, enquanto militante do PS, também a nós. E nós queremos beneficiar da experiência, da inteligência, da sagacidade política de António Costa, como é evidente. Foi um Primeiro-Ministro muito importante para o país, é ainda. Os resultados da governação são muito importantes, nós temos muito orgulho nesses resultados. E queremos agora continuar, não só concluir muitos dos projetos iniciados pelo atual governo, mas darmos início a uma nova fase, a um novo ciclo, como dizia António Costa, com um novo impulso, com uma nova energia.